Boa tarde, foi inaugurado recentemente o nó de Talatona pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, em representação do Presidente da República. Ele que fez o corte da fita e dissorrou a placa. Esteve ladeado de várias individualidades do aparelho governativo e que testemunharam então a inauguração desta obra. Tenho comigo o ministro da Administração das Obras Públicas e do Ordenamento do Território, a quem vamos já ouvi-lo. Este nó do rodoviário é dos mais importantes da cidade, porque está aqui a permitir o acesso mais rápido para o centro da cidade, a partir de bairros bastante importantes, onde residem funcionários, empresários e, enfim, a população que labora no centro da cidade. Portanto, já se fazia sentir há bastante tempo pelos constrangimentos que aqui se viviam neste local. Nós finalmente concluímos, e digo finalmente porque tivemos muitos constrangimentos de ordem administrativa, a resolução da questão do financiamento, a sua operacionalização e registramos algumas paralisações. Quantos projetos desta dimensão estão desenhados para a cidade de Luanda dentro desta estratégia? Nós temos um plano designado, plano especial para a cidade, a província de Luanda, que contempla 41 nóis rodoviários e viadutos. Este é o vigésimo primeiro que nós concluímos. Neste plano especial de obras para a província de Luanda estão inseridos também projetos de saneamento da cidade e outros, assim como vias rodoviárias estruturantes. Portanto, neste domínio de nós rodoviários e viadutos, nós temos que construir mais para melhorar a mobilidade da cidade de Luanda. Quando é que ficou orçado esta obra? O nó rodoviário em si ficou em torno de 55 milhões de dólares. É uma obra com características de engenharia muito especiais, porque foram aqui implantados cerca de 800 e tal estacas de contenção das terras para permitir fazer os túneis. Temos a governadora da província de Luanda, que também vai falar aqui agora para a imprensa. Projetos com vista a melhorar a mobilidade da província de Luanda. Como é que se pode caracterizar, em termos de expectativa, aquilo que ficou aqui anunciado? A expectativa é grande, porque, como sabemos, a província de Luanda é uma província muito congestionada. Por um lado, fruto do número elevado de população. Neste momento, falamos de cerca de 10 milhões, mas são dados do Instituto Nacional de Estatística, e que, na realidade, se calhar devemos ter mais. E temos, praticamente, os principais eixos em bom estado. Existem ainda algumas secundárias e terciárias que poderiam ajudar a fluir melhor o trânsito, mas, com este ganho que temos aqui hoje, em particular, acho que vai melhorar muito o trânsito, quer para o município de Talatona, Luanda, Quilambaquiachi e mesmo até o município de Belas. Ouvíamos, então, a explanação da governadora de Luanda, ela que diz que esta obra vai beneficiar a vida de todos os automobilistas aqui da parte sul de Luanda. A mesma já está aberta para que os automobilistas possam trafegar sem algum constrangimento. E também o ministro acabou de dizer aqui que várias outras obras estão em curso e que, na verdade, vão melhorar a mobilidade rodoviária aqui na cidade capital. Como sabemos, Luanda tem tido um trânsito muito, muito infernal, mas que, na verdade, a governação tem procurado formas de diminuir este caos que apoquenta a vida de todo o automobilista aqui na cidade capital. Nos TPA, cá estamos e vamos continuar a informar ao vasto auditório da televisão pública de Angola todas as incidências desta mesma infraestrutura. Boa tarde.